Daniel, onde que é a sauna gay aqui? O cara tava querendo saber Aqui na República Dominicana O Jurassa, bota no colinho Bota no colinho Bota lá Bota aqui Pergunte a Romulo Ele pegou a porra da conciliação Tá uma putaria do carai Pergunte ai Porra Bota aqui Olha o bicho Segura na bicha Viu uma chupada ali pela mão de Deus Viu uma chupada ali pela mão de Deus Viu uma chupada Fui chupada Ela era Dona Guilherme Bicha na nossa porta Daniel Varelo entrou na casa Ele entrou na casa e disse Ele entrou em Islamic Telefone Ele tem que ser Obrigado.